Estrela em Tokusatsu, filmes de Hong Kong, uma exímia lutadora de Karate. E eu sou Alex Michael e você confere agora algumas curiosidades sobre Yukari Oshima. Deixe seu like e se inscreva no canal. Yukari Tsumura, mais conhecida como Yukari Oshima, nasceu em 31 de dezembro de 1963 em Nishiku, Fukuoka, Japão. Filha de um empresário e designer de moda japonês, seus pais se divorciaram e ela foi morar com sua mãe, que administrava um pequeno restaurante. Oshima começou a estudar Karate Gojuryu Seigokan no Enoji Dojo, na escola secundária. Ela foi uma das artistas marciais mais brilhantes do Japão durante a década de 1980 e uma figura de destaque no cinema de ação de Hong Kong. Ela desempenhou um papel de Gata Fahá em Bioman, que foi ao ar não apenas no Japão, mas também em todo o mundo. Ela é mais conhecida pelo público ocidental como Yomi, em Rikyo, A História de Rik. O diretor chinês Sammo Hung deu a ela um pequeno papel no filme de artes marciais The Millionaire Express, em 1986. E assim ela começou uma carreira em Hong Kong que durou até 1994. Depois de mais de 20 filmes chineses e um divórcio com Mark Scheng, ela se estabeleceu nas Filipinas e mudou seu nome para Cynthia Luster. Yuka Ryoshima agora reside em Fukuoka, Japão, onde promoveu o turismo na cidade. Ela é comumente conhecida pelo público ocidental como atriz nos comerciais do Marlboro Light, no final dos anos 90. Esse ano, Yuka Ryoshima completa 59 anos de idade. Uma grande estrela dos filmes de artes marciais, com certeza foi Moonly, que você pode conferir muito mais nesse vídeo. Até a próxima e valeu!